O dia que eu li esse versículo, eu estou caçando um para os homens, mas não estou achando. Se os homens quiserem ler a Bíblia toda, pode procurar um versículo para eles. É, meu Deus! Mas eu me alegrei muito, porque a mulher tem todas essas virtudes que nós estamos falando e apreciando, mas elas foram criadas para estar do lado do homem. Então Deus fez tudo certo. E para completar esse versículo, eu achei um autor que escreveu uns versinhos aqui em forma de cordel. Os irmãos prestem bastante atenção nesses versos, as irmãs principalmente. 8 de março, o grande dia da mulher. Se bem que um dia é pouco para alguém como ela é, é ela quem dá a vida, feito como Deus quiser. Mas não posso resumir a uma simples genitora, pois a mulher é mais do que isso. É amor, é protetora, é guerreira e corajosa, uma grande batalhadora. E não sou só eu quem digo, na Bíblia está escrito. Existem vários exemplos, cada qual mais que bonito, vou falar alguns que sei, atente para o que foi dito. Começando na letra A, lembro de Dona Ana, uma mulher de oração, casada com a Eucana, que para ter Samuel, orou várias semanas. Tem também a Miguel, mulher capaz e prudente, que para salvar o seu povo de um rei muito valente, pediu perdão e consertou um erro de seu parente. Pulando para a letra D, falo de uma costureira, o nome dela era Dortas, uma serva verdadeira, Deus lhe deu de novo a vida e na morte deu uma rasteira. Na letra E, tem Sérgio, importante para Israel, pois com sua sabedoria enviada pelo céu, conseguiu livrar o seu povo de uma morte tão cruel. Tem a mãe de um apóstolo que começa com a letra E. O nome dela é Eunice, você sabe quem ela é? É a mãe de Timóteo, uma mulher de grande fé. FGH, cheguei na letra I, para falar de Isabel, mulher que fez cumprir um pedido de seu Deus para o nome de seu filho. Era a mãe de João Batista, esposa de Zacarias. Submissa e humilde, era prima de Maria. Deu à luz um profeta, conforme foi a profecia. D, dou um salto para a letra L, para falar de uma vendedora. O nome dela era Lídia, uma senhora encantadora. Está escrito lá em Atos, que era uma grande adoradora. Ao ouvir falar de Jesus, logo o aceitou. Abriu a porta de sua casa e em lista se hospedou. Os discípulos de Jesus, que por ali um dia passou. Também tem a vovó Lloyd, da filha dela eu já falei. O neto dela é conhecido, e aqui já mencionei. É a vovó de Timóteo, cuja fé não esquecerei. Chegou a vez das Marias, e na Bíblia tem uma ruma. De Betânia a Nazaré, haverá sempre alguma. Tem Maria e Madalena, mas vou ficar só com uma. Essa uma é a virgem. Maria, mãe de Jesus. Escolhida a dedo por Deus para dar a luz. Ao homem que por nós morreu um dia na cruz. E a mulher de Áquila? Sabe de quem estou falando? O nome dela é Priscila. E a Paulo já foi ajudando a falar do Evangelho que estava anunciando. Na letra R tem Ruth, a nora de Noemi. Era amiga de sua sogra e cuidava o bem de si. Ficou piúva, mas casou-se. E foi bisavó do rei Davi. Por último vou falar da mulher de Abraão. Sara e Espério não podia ter filho não. Mas Deus ouviu sua prece e fez valer sua oração. Sara deu a luz a um moço bem bonito. Ela já era bem velhinha. Na Bíblia está escrito. O Senhor cumpre as promessas que por ele um dia foi dito. Mas se você não é Ana, nem Sara, nem Isabel. Você é virtuosa. A quem eu tiro o meu chapéu? Seu nome não está na Bíblia, mas está escrito lá no céu. Parabéns pra vocês. Aplausos. Aplausos.